Garcia, o que tá acontecendo? Cara, a gente tem que viajar no tempo pra salvar as linhas temporais. Pelo jeito, tem muita coisa errada aqui. Tá faltando ovo de dinossauro, tá faltando, sei lá, o cajado da imortalidade. É, eu acho que isso é perigoso. É, realmente. A coluna do minotauro. Cara, que minotauro chifrudo. Realmente. E a espada lendária. Cara, isso aqui sim vai ser loucura. Olha só, vamos começar a ver que é no tempo logo. Garcia, venha comigo. Eita. Abriu tudo. Mais um. Vamos, cara. Tá legal, abriu tudo aqui embaixo. E a máquina do tempo já tá quase ligada. Beleza, nós temos que escolher a época, Garcia. A primeira que tá marcando aqui é a época da pedra, então já tá ligado. Era da pedra lascada. É isso aí. Vambora, como é que liga essa máquina aqui? Garcia, Garcia, a gente chegou. Na época dos dinossauros. E aí, Goten, você tá com raiva, cara? Ah, por que que o macaco tá jogando banana em mim? Eu tô aqui, Garcia. O dinossauro vai te pegar, cara. Foi mal. Meu Deus, cara. Tá? Beleza, Garcia. Caso a gente queira voltar pra nossa época, é só entrar aqui dentro, beleza? Beleza, cara. É que mal é esse? Opa, roupas de couro. E também flechas. Tá, isso pode ser útil. Pelo menos eu acho. Aí, Garcia, duvido se ela não tá apinhando o bumbum nesse dinossauro. Cara, qualquer coisa você me protege, hein? Ah, mas não vou mesmo. Toma! Ah! O dinossauro salamandra! Ah! Cara, corre! Tá, vamos seguir em frente. Não importa. Beleza. Ah, que é chato, cara. Tá, porque tem uma caveira aqui. E aqui tá fechado, então... Não olha pra trás, não olha pra trás, cara. Bumba, 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 bumba. Garcia! É o Cleiton Kowalski. Eu vou dar um jeito nele, relaxa. Tchau, Cleiton Kowalski. É, eu não confio nesse cara. Eu acho que o pessoal ali vai ficar bravo, Gutei. Vai mesmo! Me ajuda, cara. Não dá pra botar sozinho, Garcia. Tô ajudando, cara. É que eles são muitos. São. Tá, pega essa pedra aí. Ela vai ser útil. É um artefato. Garcia, aqui tem espada de pedra. E mais flechas. Eu vou pegar pra você que dá essa flecha pra você usar. Cara, isso aqui foi muito assustador. Ah, boa. Toma aí a calça aí, ó. Uma espada de madeira. Vambora, cara. Beleza. Ah, é mais um daquelas salamandras. Passa, eu não quero ficar muito tempo nessa época, não. Bota a pedra aqui, rápido. Cara, esse macaco não deixa eu passar. Pronto. Tá legal, acho que vai abrir. Eu acho que abriu. Vamos, rápido. Cuidado. Olha o tanto de macaco tacando banana ali em cima. Ah, saca flecha neles. Ah, não. Mais um dos homens das cavernas. Vem cá. Somos da caverna. Nossa, aqui tem muitos caras. Tem até um dinossauro aqui dentro. Beleza, calma. Dinossauro? Sim. Isso sim é estranho. Esses Flintstones não cansam, não? Vem cá, seus Flintstones. Peguei a rocha. Vai. Vai. Beleza. E dinossauro? Dinossauro? Dinossauro do bom. Bom. Ainda bem que você acabou com ele. Vou pegar todos os itens. Beleza, vou te dar espectoral aqui porque eu não vou precisar dele. Ei, Gutei. Esse cara aqui quer falar com você, ó. Eu queria dizer que esse cara tá usando cueca na época errada. Tá falando de você, eu acho. O Caveira não gostou do Garcia, mas eu vou colocar a pedra aqui pra gente passar logo de fase. Cara. Esse negócio me dá muito medo. Vamos em silêncio, tá? Cara, por que você abriu esse portão? Pra gente poder passar, é claro. Tá o Velociraptor. Ai, Gutei, tem muito. Corre, cara. Por que eles não tão focando em você? Será que eu sou mais suculento? É, acho que você... Sei lá, macho feio. Eles querem acabar com você logo. Ah, eles querem acabar com você logo. Vem cá, homens das cavernas. Eu mesmo cuido de vocês. Beleza. Droga, o Velociraptor. Ele é muito forte. Eu tô pegando fogo, cara. Droga, 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 droga. Preciso de ajuda. Calma, calma. Tá, tô vivo. Ele esqueceu de mim um pouco. Vem. Derrotei. Boa. Caraca, esses dinossauros tão piores do que eu pensava, cara. Essa foi por pouco. Foi mesmo. Garcia, o Tiranossauro Rex. Cara, esse é muito perigoso. Muito mesmo, cara. Vamos. Eu sou corajoso, cara. Não tenho medo, não. Garcia, a nossa meta, lembre-se, é pegar o ovo que tem ali em cima. Então, enquanto você batalha com o seu compatriota e seu irmão dinossauro, eu mesmo vou lá pegar o ovo. Cara, sai dessa. Ele parece com você. Cara, não dá pra subir lá em cima. Talvez a gente tenha que derrotar ele. Ai, calma. Tô tentando. Tá, eu vou entrar aqui. Parece que tem alguma coisa que vai me usar. Uma alavanca feita de osso. Vou puxar ela. Vê se o ovo desceu. Mas não pega. Eu preciso ver ele. Eu acho que desceu. Saiu uma fumaça dali debaixo. É, parece que eu consegui fazer ele descer. Pelo menos um pouco. Mas não desceu tanto ainda, cara. Eu vou pro outro lado. Aguento tirando os anhex aí. Cara, tem muitos tiranossauros e dinossauros e homens das cavernas. Fechou. Mas os homens das cavernas, eu vou driblando eles. Eu sou tipo Neymar na Copa do Mundo. Campeão em 2022. Ai, calma. Desceu mais, Garcia. Vou pegar o ovo. Boa, eu acho que agora já dá. Tá, boa. Vamos sair dessa época. Eu não aguento mais dinossauro. Ovo, vem comigo. Peguei, Garcia. Vamos voltar pra nossa época. Cara. Voltamos. Eu também achei incrível. Mas, Garcia, ainda temos mais coisas pra fazer. Partiu o Egito, certo? Ai, cara. Vamos lá, né? Ah, Garcia. Como você diz que eu vou ser o faraó na época do Egito? Já que eu sou bonitão, né? Ah, eu vou ser o faraó. Você pode ser, sei lá. Uma múmia. Ah, o quê? Vamos guardar o ovo aqui, Garcia. Perfeito. Primeiro artefato que já tá com a gente. Beleza. Partiu pro Egito. Ai, cara. Garcia, aquilo ali é o que eu tô pensando mesmo ou eu tô ficando louco? Cara, eu acho que é o que você tá pensando. É uma espécie de cachorro faraó. E ele tá vindo em cima da gente, cara. Vai rápido. Vou dar um jeito dele, calma. Beleza. E aí, Garcia, acho que eu encontrei seu irmão gêmeo. E parece que o meu irmão gêmeo tá vindo aqui também, né? É, Gotei. Ah, droga de múmia. Tá. É, Gotei, acho que... Sei lá, Garcia, eu tô em cima do camelo. E aí, cara, não cabe mais um? Claro que não. Vamos seguir em frente, cara, rápido. Ah, tem outro ali, boa. Droga, mano. O tigrão também tá caindo de novo. Vai, Garcia. Na hora de mostrarmos os nossos poderes egípcios aqui, andando de camelo, cara. Vamos seguir em frente. É isso aí, cara. E eu não quero saber desse cachorrão, não. Vem cá. Cachorrão. Eu vou cortar seu rabo fora. Você não vai ter ossinho, não, Scooby-Doo. Ei, peraí. Isso aqui é uma estátua de Anubis, o deus do submundo. E aqui tem alguns escaravelhos também. Flecha e um tridente. Também biscoito. Sai, escaravelho. Para de me atacar. Calma, calma. É, Gotei. Ah. Eu acho que a gente tem que ir mais rápido, cara. Sim. A pirâmide tá ali. Vamos até ela. Vamos. Com certeza. Tudo que a gente precisa tava dentro da pirâmide. Ei, Garcia. Parece que encontrou uma espécie de castelo aqui, sei lá. Cara, que da hora. Cara, ele é mó grande. É, parece até a minha casa, só que não, né? Peraí, múmias. Sai daqui, vó do Garcia. Não para de atacar a gente. Sai daqui, vó do Garcia. Sai fora, cara. Garcia, estamos chegando na pirâmide. Peraí, eu encontrei algo, cara. Será que a gente vai achar um tesouro lá? Sei lá. Mas eu encontrei um artefato da pirâmide aqui. Que droga é essa? Tá, eu não sei o que eu coletei aqui, Garcia. Mas eu vou coletar os que tem dos outros lados também. Será que isso tem em todas as pontas? Parece que sim, mas aqui tem mais um. Vou pegar. Sai daqui, tigre. Cara, pode ser para abrir a pirâmide. Isso, tem mais um aí. Enquanto você quebra esse, eu vou indo do outro lado pegar outro. Tá bom. Acho que encontrei a mini pirâmide azul. Vem cá, mini pirâmide azul. Eu mesmo vou quebrar você. Quebrei. Ei, está tudo tremendo. Ai, cara, não está preocupante. A impressão minha é que a pirâmide abriu, não que é preocupante. Então dá certo. E acho que foi isso mesmo, cara. Pirâmide abriu. Olha isso. Bom, eu consegui coisas. Inclusive uma espada de pedra nova. Meu Deus. Um deus do submuro está aqui. É o Anubis. Vem, Garcia, vem. Rápido, rápido. Ele é muito forte. Cara, estou chegando. Come massa dourada, come massa dourada. Ah, inclusive eu estou vendo o cajado. Vai, Garcia, vai, ajuda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cara. Estamos quase lá. Eu tenho certeza que ele vai dar o cajado para a gente. Boa. Carregado coletado. Peguei. O que faz? Ele levou a gente de volta. Ufa, cara. Cara, eu achei que a gente ia ficar preso no Egito para sempre. Eu também. Bora devolver aqui. O cajado do deus está devolvido. É, eu acho que ele não vai fazer tanta falta para um deus do submundo, né? Partiu, Garcia. Hora de mudarmos de era. Grécia anciente. Nós vamos para a Grécia, cara. Cara, isso aí me dá medo. Se bem que eu sempre quis ir para a Grécia. É, mas deve ter bastante deuses malucos lá. Então vamos pôr. Calma, já cheguei comendo um pãozinho. Eu gostei daqui. Não, você comeu um pão, mas eu não ganhei nada. Eu não sei não, mas pelo que parece aqui tem um minotauro. E peraí, isso aqui são sapatilhas? Ah, super pulo. É para a gente ver como é que é o labirinto. Será? Eu acho que é, mas como é que a gente vai passar para cá? É mó difícil. Tá, a gente só tem como ver qual é o labirinto. Mas vamos tentar ver qual é a melhor parte para a gente pular. É, e cuidado que tem armadilha neles. Cara, eu prefiro passar na manha mesmo. Mas aqui é uma armadilha, boa. Tá, vamos lá, Garcia. Primeiro, encontrei. Não, escopião. Sério? Uou, esmeraldas. Vamos usar para comprar coisa com o Villager. Ai, cara, corre. Esse Garcia aqui é medroso, hein? Vamos, Garcia, vamos. Medroso não, esperto. Inclusive, pode ser que apareça monstros no caminho. Na verdade, certeza que vai. Garcia, você está sentindo um cheiro estranho? Ah, cara, você soltou outro pulo. Não, tenho certeza que não fui eu dessa vez, cara. Mas tem algo errado acontecendo, cara. Estou sentindo que a gente está próximo do lugar que a gente tem que chegar. Inclusive, sei lá. Encontrei. Cara. É. Ele é igualzinho a você. E ele me matou, mas eu voltei à vida. Eita, ainda bem, né? Garcia, ele é como se fosse o monstro direto do... Bom, do labirinto. Mas a gente acabou com ele. Bom, cara, vamos pegar o Pilar, vamos. Peguei. Conseguimos. Hora de voltarmos. É, essa é a melhor parte. Melhor parte quando a gente consegue tudo. Vamos devolver. Tá, Garcia, só tem mais uma opção. Middle Ages. Que é, sei lá. Era as... Medievais, meias, sei lá. Cara, sei lá. A gente tem que achar uma espada lendária. Então acho que vai ser um negócio difícil. E eu acredito que era medieval mesmo. Afinal, deve ser a espada do Rei Arthur. Uh, verdade. Excalibur. Aí, vamos nós! É, chegamos na Era Medieval. E pelo jeito a gente morava nesse quadrado aqui, né? Cheguei, pessoal. Rei Garcia na área. É isso aí. Garcia, você não errei nem aqui nem na China. Ai! Cara, que medo que me errava aqui embaixo. Eu não tinha visto isso. Calma. Vamos pulando na tranquilidade, Garcia. Só tomar cuidado. Vai aqui devagarzinho. Lembra, se a gente acabar morrendo aqui, ferrou. E que não vai voltar. Para de pedra numa caixa. Ah, Era Medieval é maior paz, né, cara? É, não tem nada nem ninguém. Eita. Eu duvido que vai ter algum problema pra nós aqui, cara. Eu acho que se a gente chegar no Rei e pedir uma espada, ele vai dar pra ele. Bom, você falou que não tinha ninguém, mas já tô vendo alguém. Gotei, são guardas, cara. Bom, se for guarda florestal, não tem problema, né? Peraí. É, 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 é... O que que tá começando a tocar uma música? É uma guerra, Garcia! A gente tá no meio de uma guerra? Sim! Inclusive, tem uma catapulta aqui. É... Ai, cara, isso é preocupante. Cara, é, eu vou pedir pra vocês não usarem essa catapulta, porque eu subi nela! Garcia! Não é uma catapulta! É só uma destruidora de portas! Vai dar ruim demais! Vai! Gotei, cuidado, cara! Tá, mas me ajuda! Cara, Garcia, pelo amor de Deus, cara! Eu não tenho muito o que fazer, cara! Sai daqui! Eu vou abrir essa porta! Me ajuda, me protege, cara! Eu tô atirando os arqueiros, cara! Peraí, tem os magos Merlin atirando em mim! É, Gotei, eu não sei se você olhou pra trás, tem muita gente atirando em você! Eu sei lá, eu abri a porta! Vem lá! Eu não sei onde tá, Excalibur, mas a gente tá entrando, falou? Só temos que seguir em frente e tomar muito cuidado! Vem cá, soldado, vem cá! Ai, tem um monte de arqueiro também! Vamos lá, Garcia! Poderia! Vem cá, ó, arqueiro! Tchau, arqueiro! Eu ganhei uma espada de ferro! Sério? Como? Sério? Ah, eu peguei numa caixa aqui! Ah, vou procurar uma caixa também! Ei, tá, Excalibur! Achou? Tá sendo protegida por guardas e realmente tá presa numa pedra! Vem cá, vem cá! Ora, seu! Me garante conseguiu tirar essa espada aí! Por que vocês acham que vão conseguir? Sei lá, uai, eu vou... Consegui! Boa! Mostrou quem manda! Voltamos! Voltamos! Garcia, a máquina do tempo foi utilizada mais uma vez e a espada está em mim, as mãos! Vamos devolvê-la! Espada no seu lugar! Garcia, tô sentindo que a porta tá abrindo! Caraca! Peraí, onde a gente tá? A gente tá no futuro! Cara, que da hora! E conseguimos abrir um museu no futuro! Agora eu entendi tudo! Olha só! Temos aqui a Staff da Imortalidade! Temos também o Ovo de Dinossauro! A Excalibur! E por último, o Pilar do Minotauro! Mas sabe o que a gente tem que fazer? Deixar essa... Nossa queridíssima máquina do tempo bem escondida, cara! É, cara, a gente tem que ser muito secreto! Mas essa alavanca é gigante! É, eu vou tirar ela daí! Mas, quer saber? Essa é só uma das nossas aventuras! Deixa o like e se inscreve pra não perder mais nenhuma! Inclusive, Pedro Alves Cabral, o que você tá fazendo aqui? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho